TRANSFORMERS 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 Alô você amigo fã de Transformers mais uma review começando e hoje vamos ver o personagem que representa o Gears sendo um índice third party como a gente de vez em quando traz aqui para os nossos programas então se é sua primeira vez aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever e acompanhar os lançamentos semanais, clica no gostei compartilha o vídeo e partiu o review COX da linha Mini Warhors da iGear, que lançou essa versão essa adaptação do nosso personagem Gears, como a gente bem sabe é uma linha que foi lançando vários mini-boats na época, tanto que esse aqui é o MW05 a gente já tinha feito o do Brown também, acho muito legal isso aqui que eles escreveram, Chew all are fun até que todos se divirtam basicamente e aqui alguns dizeres bem simples, Mini Warhors com os off-road aqui, essa é legal esses quadriculados que eles trazem que lembra muito as embalagens dos anos 80 aqui é um render só do iFrame, do personagem do 3D, uma historinha genérica aqui, só falando que é um robô que tem a possibilidade de andar rápido consegue fazer vários saltos etc, não sei o que e aqui o detalhe de itens third party que são, nesse caso é 18 anos lógico que não precisa tudo isso alguns já vem com 16 mas só para ter esse diferencial em relação aos itens Hasbro por causa dos valores e outras coisas então vamos abrir aqui rapidinho que as vezes o pessoal tem curiosidade de saber como os itens third party são embalados então ele veio dessa maneira então deixa esse aqui de lado primeiro aqui no plástico muito semelhante aos itens Takara que eles vem nas caixas e vem desse modo queria só abrir e a gente já tem aqui a arminha dele e ele vem no modo veículo deixa aqui do lado um pouco também temos o seu manual vocês vão ver aí que as instruções não são nada assustadoras e o bacana que veio também um cardzinho né com acabamento em papel laminado brilhante aqui ficou muito legal né o header 3D aqui do personagem e aqui aquelas informações que a gente bem sabe né de força, inteligência, velocidade, etc e tudo mais né galera que gosta de cardzinhos legal saber que esses itens também vem com eles então vamos ver aqui o COGS abaixar aqui um pouco a câmera que ele está no modo veículo para enquadra-lo melhor a figura de dimensionamento tem de comprimento 9,2 cm que é um tamanho bem bacana para um mini bolt como ele era originalmente e de largura ele vai ter 7,5 cm também é uma dimensão bem interessante vou focar aqui só um pouquinho a câmera ele vem aqui no seu modo dessa caminhonete bem legal né como vocês podem ver ficou bem caracterizado em relação ao personagem como ele aparecia no desenho animado em todas as suas vistas e tem aqui a sua arma né que aqui tem esse buraco no teto que é justamente para você colocá-la em cima que eram aquelas heranças dos toys da G1 eu particularmente não gosto disso sempre achei jacu esse lance de arma no modo veículo mas só para saberem que isso é possível para efeito de comparação trouxemos aqui outras caminhonetes a Strong Army da linha Heed de 2015 e o Ironhide da linha Combiner Wars então vejam como que ficam legais os três juntos é uma disposição bem interessante o Ironhide é o menorzinho enquanto o Gears ele fica no meio termo entre os dois porque a Strong Army é a maior zona mas ficam bem legais dá para brincar numa boa sem discussões e também trazer um Voyager Class o Optimus Battle Core que daí também mostrar essas questões de dimensionamentos o Gears é bem volumoso todas as suas dimensões a questão é que ele é também um veículo bem alto então às vezes parece que ele é um deluxe maior mas é por causa disso aí né só para a gente ver aí como que eles ficam então vamos lá para transformação que é isso que interessa né se a gente olhar o robô está praticamente aqui embaixo ó recolhido como também eram muitas coisas características daquela época então o que que a gente vai fazer primeiro a gente vai pegar justamente essa parte que está aqui e rotacionar aqui para trás ó faz essa rotação de 180 rotaciona aqui que ela vai fazer o que? ela vai virar a joelheira dele a gente pega todo esse jogo da parte de trás da caminhonete que é uma coisa muito comum nos Transformers e faz aquela rotação de 180 graus para trás aqui ó faz isso aqui aqui ó ficou a joelheira dele que a gente falou a gente essa parte aqui a gente coloca para dentro aqui só empurrar para que ela rotacione para formar aqui o pé dele ó fica bem legal isso ó rotacionou formou o pé e você já afasta que daí você já tem o pezinho dele e as pernas né essa parte aqui de cima da carenagem aqui a gente coloca aqui para o lado do paralama né aqui também a gente abre isso e essa parte aqui na lateral da caminhonete a gente vai rotacionar aqui para baixo ó a gente faz essa rotação aqui ângulo de 90 graus do outro lado só rotacionar aqui o braço um pouco para explicar ali ó só para mostrar a gente faz esse giro porque aqui o braço tem que ficar desse jeito para que a gente gire toda essa parte aqui de cima ó vai virar tudo isso aqui ó gira 180 graus para ficar essas duas grades parelhas aqui em cima aqui a gente já tem o antebraço a gente já coloca ele para fora que a frente da caminhonete a gente deixa ela virada assim ó vira para frente do robô então do outro lado a mesma coisa a gente coloca o antebraço para fora e gira a frente da caminhonete então aí simples e sem mais delongas a gente já tem o gears no seu modo robô que de altura ele vai ter 11 centímetros e meio não é um personagem muito alto é um deluxe baixo mas como diz com a sua proposta tanto que ele lembra muito o robocar né da época que ele foi lançado lá nos anos 80 né todo esse seu visualzão ficou bem legal se a gente for fazer aí um 360 olha só como que fica ele fica com essa mochila nas costas aqui até que eu acho bem legal né essa questão do carro ter virado ao contrário né para dar uma sensação que foi realmente que é realmente um transformer né não foi apenas os braços e as pernas que saíram de dentro dele mas ele aí conseguiu ter uma transformação bacana de articulações o que que a gente tem aqui no ombro primeiramente né ele tem essa rotação tem esse movimento para fora né e aqui o braço ele tem o cotovelo ele tem um cotovelo duplo por causa da transformação né ele tem ali a ball joint que também pode ser com um cotovelo ele permite essa rotação o que é bem legal aqui ele tem um giro um jogo aqui no quadril então isso permite fazer várias poses também aqui não é ball joint se vocês forem ver aí uma peça bem interessante que faz ali o movimento ali da virilha né ali na coxa ele tem essa rotação acima aqui do joelho e o joelho então são articulações mínimas mas suficientes e no quesito da cabeça ele tem todo esse bloco né em cima aqui não tem uma movimentação muito grande mas o interessante é o que ele tem essa cabeça que nem era no toy mesmo que em alguns quadrinhos principalmente do Reino Unido apareceu desse jeito mas se a gente fizer aqui a rotação dela ó empurrar para lá essa parte só essa parte é um pouco chatinha que daí pelo menos é menos chato do que a do brown do brown é pior para fazer essa rotação aqui ó a gente vem puxando deixa puxando ai já veio aqui ó a cabeça que aparecia dele no desenho animado que ficou um head scoop muito legal tá idêntico ao que a gente via né na animação que a gente assistia lá nos desenhos nos domingos ou durante a semana no show da Xuxa ficou muito legal e eu gostei bastante disso ó então é um ponto bastante favorável no quesito aqui da arminha dele que a gente tem é as instruções dizem para deixar só focar aqui a câmera aqui hoje está teimosa ah para deixá-la desse jeito porque é uma jet gunner então você seguraria ela embaixo ó e outro detalhe que aqui ó na cabine você pode abrir e ali tem aquelas turbinas só puxar elas para baixo que isso seria o que? é tipo uma um jet pack dele porque em algumas fichas de informações dizem que ele tinha podia dar saltos extremamente altos e teria aí um jato de pressão para aliviar sua queda então fica bem legal nesse sentido aí de você utilizar dessa maneira então só fechar ali a tampa atrás para efeito de comparação vamos agora levantar um pouquinho a câmera como que é o que que a gente trouxe a gente trouxe aqui primeiramente o Stockade da linha do primeiro filme porque foi aquele repente do Gears que a gente viu né que foi lançado que só utilizaram o nome dele não tem nada a ver o personagem mas só para verem aí as proporções né são dois personagens baixinhos entroncados é barra pesada né então fica bem ficou bem interessante a adaptação para esse modelo que foi escolhido trazer também aqui quem a gente sempre traz né líder Optimus que está aqui sempre conosco nos nossos programas olha só a disposição da altura que a gente falou como ele era um minicar então o Optimus Prime Comboiarger Classic realmente fica bem alto ao lado dele e de linhas mais recentes vamos trazer aqui o Hulk da linha Comboiar New Wars e trazer o Getaway da linha Titãs Return né que deve ser o mesmo modo do Chromodome só para dar uma variada aqui no nosso programa então olha só ele ainda fica mais baixo do que esses toys que são meio que considerados baixinhos também né de luxos baixos mas ele ainda fica um pouco menorzinho que os dois mas não é um problema isso né como a gente sabe o personagem é para ser assim mesmo e por fim aqui são os companheiros Niniboltz também third-party né no caso aqui na minha coleção que é o Brawl o Brigão e o seu amigo Ojiro que apareceram lá nos quadrinhos e nos desenhos animados então são os personagens bem legais personagens clássicos da G1 desde a primeira temporada lá já fazendo suas aparições e mais tarde sendo resgatados em outros momentos da franquia quesito de pros e contras o que que a gente tem a dizer primeiramente como sempre por se tratar de um item third-party o problema é o preço na época eles não eram caros inclusive é importante dizer isso se eu não me engano eles estavam como o dólar um pouco mais baixo você conseguia eles em torno de 160 180 reais o que é o preço que a gente tem pagado hoje em item oficial da Hasbro que vai ser o preço atualizado inclusive né então eles estavam num preço até que bem interessante para aquela época você pagava um era um pouquinho mais caro realmente o Deluxe na época ele devia estar em torno de acho que de 80 reais então era o dobro então era essa situação né mas não era das empresas mais careiras que tinha no mercado as articulações ali eu acho que aquela parte do braço fica um pouco enroscada a parte ali de cima do ombro ela poderia ter sido um pouco melhor trabalhada mas de resto e a cabeça né uma pena que a cabeça ela fica naquele blocão ela não consegue ter uma movimentação para para cima para baixo acho que isso poderia ter ficado um pouco melhor resolvido quesito de pros o seu visual que lembra muito a G1 obviamente isso é um ponto super positivo tanto que por isso que eu mantive ele na minha coleção o plástico é importante comentar né que o pessoal às vezes fica querendo se habilitar esse third part sim o plástico dele é muito bom eu já tenho esse item já fazem alguns anos e até hoje não tem estria no material a transformação ali às vezes vocês viram que é um pouco dura em algumas partes mas vai numa boa não fica aquele esbranquiçado assim para você tentar forçar não tem o estresse do plástico né então eu realmente gostei bastante desse produto o lance das duas cabeças é bem interessante mesmo para cada um né às vezes a situação da outra cabeça que nem foi no caso do Brown quadrinhos é considerado a cabeça de batalha né quando ele tem aquela proteção então no guiço você pode trabalhar dessa maneira também ou você deixar adequado como você preferir com o rosto aparecendo ou com aquele faceplate o modo veículo tá super legal eu adorei a caminhonetinha né a disposição dela e também um detalhezinho que a gente não viu ali naquela lateral que a gente faz ali movimentação da carenagem ele tem dois mísseis dois lança-mísseis ali são fictícios óbvio mas eu achei muito legal para resolver né a questão da peça para ela não ficar ali bamba né colocaram aqueles aquela disposição ali aquele detalhezinho para justamente ser um adendo para justificar toda aquela transformação então eu acredito aí que foi um personagem muito bem representado e tem valido a pena mantê-lo na coleção obviamente o Gears para se despedir de nós aqui no final do programa gosto bastante ainda desse item né é uma época que os Street Parts eram um pouco mais em contas alguns deles né e valeu sempre a pena tê-lo aqui na coleção então siga-nos nas redes sociais estamos no facebook.com barra transformers overdrive e instagram transformers overdrive também só o twitter que é tf overdrive então bom resto de domingo aí para todos daqui a pouco a gente tem constructcos no nosso programa então até lá menos 30 e mais colecionismo logo mais tem mais até até a próxima tchau